Olá meus amigos aqui é a Tati, Tati Fernando, Tati Morante, eu vou ensinar a melhor maneira de ganhar dinheiro nessa Páscoa você precisa apenas de dois ingredientes, eu vou mostrar pra você, a começar por esse aqui, vem comigo esses são os ingredientes da nossa receita, ovos à vontade, qualquer tipo de ovo, aqui eu estou usando ovos de galinha de granja vocês podem estar usando ovo de pato, ovo de amestruz, qualquer tipo de ovo e alguma coisa que escreva eu estou usando é este lápis de desenho, agora é só fazer isso aqui, essa decoração de páscoa você pode usar qualquer fonte pra decorar o seu ovo, essa caixa custou 12 reais, vieram 20 ovos você vendendo cada ovo a 3,50, você fatura que é uma beleza, e com essa crise não vai faltar comprador então, essa é a nossa receita de hoje, beleza? Gostaram meus amigos?